Professor, não tem mais nenhuma encrenca por aí? Fufuca, não quebra este momento de encantamento. Fufuca, você gosta de poesia? Não, o que é poesia? O que eu gostava dessas coisas mesmo era de novela de rádio. Eu escutei, não, acompanhei até uma porção de tempo uma novela que chamava A Mulher que Enganou o Marido e Prometeu Três Armas para Deus. Não, eu assim, novelas não sou muito chegada. Sou mais dada assim as coisas do espírito. Deus me livre, isso não vai comigo não. Eu fui umas vezes na macumba, mas larguei porque era eu entrar, era pior que a antena de rádio. Entrava e pegava mesmo. Não, Fufuca, eu falo coisas de espírito, poesia. Sonhei que o fogo gelava, sonhei que a neve queimava e por sonhar o impossível, sonhei que você me amava. Cachorro não posso ser, pois bem vês que sou mulher. Sentia a morte da tua esposa, mas pra mim foi de colher. Você com toda a sua lávia está querendo me botar no embrulho, mas eu não troco a minha defunta por você, mulher bagulho. Ô, Fufuca, já não tô vendo poesia nisso, hein? Vem comigo. Vem, Fufuca. Pra onde? Vem que meu coração te chama. Pra onde? Vem, Fufuca. O que você está querendo, mulher? Vamos largar de brincadeira, mulher. Eu vou embora pra cá. Não, Fufuca. Leia nos meus olhos. Ah, mas eu não vou ler nos olhos de ninguém, mulher. Larga de besteira. Fufuca. Fufuca, me pega nos teus braços, Fufuca. Me carrega no teu colo. Ai, como eu estou feliz. Afoga as minhas mágoas. Se você está querendo isso, mulher, é pra já. É de manhã, vou trabalhar.